Viva, viva o Teu doi as obras do Senhor, as maravilhas que realizam-lhe a terra. Viva, viva o Teu doi as obras do Senhor, as maravilhas que realizam-lhe a terra. Viva, viva o Teu doi as obras do Senhor, as maravilhas que realizam-lhe a terra. Viva, viva o Teu doi as obras do Senhor, as maravilhas que realizam-lhe a terra. Viva, viva o Teu doi as obras do Senhor, as maravilhas que realizam-lhe a terra. Viva, viva o Teu doi as obras do Senhor, as maravilhas que realizam-lhe a terra. Viva, viva o Teu doi as obras do Senhor, as maravilhas que realizam-lhe a terra. Viva, viva o Teu doi as obras do Senhor, as maravilhas que realizam-lhe a terra. Viva, viva o Teu doi as obras do Senhor, as maravilhas que realizam-lhe a terra. Viva, viva o Teu doi as obras do Senhor, as maravilhas que realizam-lhe a terra. Viva, viva, viva o Teu do Senhor, as maravilhas que realizam-lhe a terra. Viva, viva, viva o Teu do Senhor, as maravilhas que realizam-lhe a terra. Viva, viva, viva o Teu do Senhor, as maravilhas que realizam-lhe a terra. Viva, viva, viva o Teu do Senhor, as maravilhas que realizam-lhe a terra. Viva, viva, viva o Teu do Senhor, o Teu do Senhor. Viva, viva, viva o Teu do Senhor, o Senhor, as maravilhas que realizam-lhe a terra. Viva, viva, viva o Senhor, as maravilhas que realizam-lhe a terra. Não é uma só expressão Morremos um só corpo Em Cristo Jesus Todos nós que não podemos O Cristo Senhor Morremos um só corpo Em Cristo Jesus Alvo só Senhor Uma só fé Um só alívio Um só Deus e Pai Que está acima de todos Deus e Pai Morremos um só corpo Em Cristo Jesus Amém 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 Amém. 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 Amém.